Glorioso São Mateus, membro da Sagrada Família dos Apóstolos, que com a ajuda da Misericórdia do Altíssimo, conseguiste conquistar a paz na terra e a glória no céu, tu que, sendo cobrador de impostos, não duvidaste em abandonar tudo e seguiste o Mestre até ao fim da tua vida terrena. Peço-te do fundo do meu coração que intercedas, por mim junto de Deus, que tudo pode, para ajudar-me na minha empresa, deposito toda a minha fé em ti, deposito as minhas esperanças e ilusões e confio na Misericórdia do Senhor. São Mateus, glorioso evangelista, nas tuas mãos deixo o bom andamento dos meus negócios, devolve-me a alegria de o ver prosperar. São Mateus, dá-me as tuas bênçãos, limpa e abre o meu caminho para o progresso. Faz com que a sorte esteja comigo. Peço-te isto por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.